Olá pessoas, esse é o canal do Nebulo, meu nome é Clarice e hoje eu vou mostrar todos os quadrinhos que eu comprei ou ganhei na CCXP Do dia 6 a 9 de dezembro rolou a CCXP eu ainda estou quebrada, eu ainda acho que é um pedaço das minhas costas que nunca vai parar de doer mas foi muito bacana, eu comprei muita coisa, eu ganhei muita coisa eu vi muita coisa, eu fiz muita coisa teve os nossos painéis de diversidade e eu falei no dia 7, o vulgo do meu aniversário na mesa do Furiosa, Mulheres de Chutão Mundas, mas também teve outros, foi muito bacana inclusive eu queria agradecer a todo mundo aí que participou, que foi lá ver, que divulgou, enfim e aproveitando que eu estou nesse momento, se inscreve nas nossas redes sociais curte esse vídeo já, porque eu só vou mostrar com a Ademara e se inscreve no canal, as nossas redes são Nebula com dois L's, um da Ilanico, Instagram, Twitter curte a gente no Facebook também como sempre, a minha parte preferida do evento é o Beco dos Artistas eu não saio de lá, eu gasto muito dinheiro lá eu só vou mostrar os quadrinhos, eu também comprei print, adesivo e pins eu queria ter levado mais coisa, eu queria ter visto mais gente, mas mesmo indo vários dias é muita coisa mas enfim, eu vou mostrar tudo que eu comprei, que eu ganhei e que... enfim, eu acho que é bacana pra vocês verem aí eu vou por nenhuma ordem específica, porque eu só fui pegando as coisas que estavam aqui em casa os quadrinhos dos dias que eu fui comprando e coloquei aqui do meu lado e eu vou pegando e a gente vai falando, é isso aí então eu vou começar por esse aqui que é o The Witch Who Loved 1 e 2 da Ju Loyola e eu não conhecia o trabalho dela, eu não conhecia esse quadrinho eu conheci porque um amigo meu tava muito querendo comprar esse quadrinho e aí eu falei, ah, vou ver então qual que é aí eu cheguei lá na mesa e eu vi essas artes maravilhosas aqui dei uma folheada e eu falei, eu vou levar e a história, como o nome indica, é de uma bruxa que se apaixonou pela primeira vez mas, né, nem sempre as coisas dão certo aí, né, vida e uma das coisas mais legais, eu não li ainda, tá mas uma das coisas que mais me chamou atenção foi que a história não tem diálogo é só visual então, pô, eu achei muito bacana então, esse foi um dos quadrinhos que eu comprei então, ai, pra aproveitar do que eu já falei e esse nem todos eu li, nem todos eu tive tempo de ler, tá alguns sim, outros não, outros eu conheço os artistas então eu só vou falando aqui qual que eu pego agora? esse aqui, um que eu li que é o Credo Delícia da maravilhosa Rebeca Prado, a Bequinha a Beca lançou esse ano esse quadrinho que foi um dos que eu li que é muito legal, que, enfim, conta várias historinhas, na verdade e elas podem parecer meio até bobas mas elas falam de umas coisas assim que, tipo, eu tava lendo e me peguei falando nossa, é muito verdade e dá pra se relacionar bastante o trabalho da Beca é muito bom eu tô com umas prints aqui em casa e eu realmente recomendo que vocês vão ver mais sobre ela porque é bem legal mesmo aí a gente tem o Quando Você Foi Embora, da Ana Cardoso que eu tava com muito medo de ler, assim, ainda não li mas eu tava com muito receio porque, eu vou ler a sinopse aqui pra vocês qual é a relação afetiva de um cão com quem é seu dono? e o que acontece com o emocional de um animalzinho que é só coração quando seu dono não está mais lá né, a Lameda falou que é um quadrinho sobre perda, né e aí eu fiquei com muito medo, né porque eu choro muito com essa coisa de bicho em filme, em série, em quadrinho, em jogo, enfim e aí eu tava, meu Deus, eu vou chorar muito mas ela falou que é um sofrimento leve não sei exatamente o que eu quis dizer com isso, mas tudo bem e o trabalho dela é muito bom, é muito bonitinho eu dei uma folheada, adorei então eu falei que eu vou levar e espero que eu não chore muito aí a gente tem o Bad Homem 3 Sanguinos, da Alice Monstrinho eu já tenho um e dois, então eu comprei a continuação e eu não consegui apoiar no Catarse então eu peguei lá a CXP mesmo é uma história bem, tipo, pra galera que gosta de Mundo das Trevas World of Darkness, né, no RPG de coisa de lobisomem e vampiro vocês provavelmente vão gostar, por isso que eu comecei a ler eu sei, eu xingo muito o Mundo das Trevas porque eu acho que o sistema é cheio de falhas o fandom mais ainda mas Game Boyz sabe que a mitologia do vampiro especialmente é uma coisa que eu sempre gostei e aí eu também gosto de lobisomens enfim, criaturas das trevas, digamos assim então, por mais que o RPG me hit eu gosto muito de histórias sobre o assunto é, eu recomendo que vocês leiam o Bad Homem 1 e o 2 são muito bons, eu gosto bastante e o 3 eu não li ainda também mas eu tô empolgada pra ver a Alice mesmo me falou que é um trabalho que ela gostou muito esse terceiro, então, recomendo mesmo e que também vocês visitem o trabalho da Alice Monstrinho também que é muito legal aí a gente tem o Morteu da Re, da Renata CBLZZ e esse aqui eu apoii no Catarse, na verdade mas eu coloquei ele na lista porque eu peguei na CXP então ele entrou na lista também eu gosto dos dois anteriores então eu apoiei esse aqui ele é mais... eu acho que ele é mais ou menos o mesmo tanto que o Andarilha também um pouquinho mais, mas menos que o primeiro Morteu posso estar falando besteira e não li ainda também mas a Re tinha me falado antes de fazer mais ou menos o rumo que ela queria dar pra história e eu achei bem legal e a Renata, ela sempre tem uma produção muito constante e ela trabalha muito aqui nesse universo com muitas novidades então eu recomendo que vocês deem uma olhada porque é bem legal mesmo aí tem a Mica da Louisa McAllister do Tiago Leman espero que eu tenha falado o nome de vocês certo eu já sabia que eu queria comprar porque é uma história do universo de Plumba e como vocês sabem eu acho que eu postei o texto no Colan eu gosto muito de Plumba Plumba, ele conta a história da irmã da Plumba não li ainda também esse mas estou bem ansiosa era um dos lançamentos que quando eu vi que ia ter eu falei, ok, esse eu tenho que comprar aí a gente tem o Haddadio do Felipe Canho esse eu ganhei na verdade e foi um dos que eu já li também o Canho tem muitos quadrinhos publicados esse é o lançamento desse ano e ele fala sobre um universo em que sonhos são gravados e postados nas redes sociais mas não é tanto sobre o sonho que a história fala, né? ele fala sobre a nossa relação com as redes sociais nossa relação com nós mesmos conflitos se eu falar mais eu acho que eu estou dando spoiler então é isso eu li, tem a gente leu hoje e eu gostei gostei sim acho que tem umas coisas bem bacanas tem uma coisa que eu gosto nesse quadrinho também que tipo as artes mudam de acordo tipo se você está no mundo real, né? se as pessoas estão vendo aquilo ou se elas estão sonhando, né? o estilo de arte muda, né? tem desenhistas diferentes aí a gente tem a Dama do Martinelli da Marcela Godoy do Jefferson Costa já conhecia esse quadrinho já tinha lido porque como vocês sabem eu acho talvez eu já falei isso aqui em outros vídeos que eu fiz aula com a Marcela de roteiro e aí eu tava assim se eu vi eu falei pô, vou levar então, né? porque é uma história que eu gosto isso eu já li também, né? é uma história de terror sobre o edifício Martinelli e eu acho bem interessante mesmo achei bem legal e eu acho tipo o desenho também é muito bom e como as coisas vão acontecendo no terror constrói de uma maneira bem legal eu recomendo aí tem o Pilotalks 1 e 2 da Sazek espero que eu tenha falado certo inclusive eu achei legal que tem português e inglês eu comprei o português mas tinha a versão em inglês também na Comic Con quando eu tava fazendo a lista de quadrinistas e de artistas enfim, que eu queria ver esse foi um dos quadrinhos que eu vi que eu não conhecia o trabalho da artista mas eu achei muito bacana, né? eu dei uma olhada nos desenhos eu li um pouco sobre e eu achei bem legal e aí eu não tinha anotado o número da mesa eu anotei alguns números mas eu perdi porque eu sou essa pessoa e aí eu tava passando e eu vi eu reconheci eu falei ah! e aí eu fui ver porque eu já tava interessada e aí ela conversou comigo e eu fiquei mais interessada e eu acabei comprando eu não li mas eu achei bem legal a premissa que é sobre duas pessoas que elas tão compartilhando meio que tristezas da vida nesses Pilotalks, né? aquela conversa que você tem que encostar deitado na cama fraveceiro, né? aquilo e aí o que ela me falou é que eles ficam meio que humanos demais e as fraquezas vão meio que aparecendo assim de forma mais óbvia o que vai lidar sobre complexidade dos seres humanos e do que a gente sente e como isso afeta a nossa vida e as outras pessoas enfim eu gosto muito desse assunto então eu comprei e eu tô empolgada e eu acho ele muito bonito exatamente pra ele ser tudo preto o desenho é muito bonito eu tô muito empolgada pra ler esse aqui e ver o que eu acho aí a gente tem deixa eu arrumar aqui ai um dos laços eu tirei eu não consegui colocar de volta mas enfim o Patas Sujas da Chris Peter é o 1, 2 e o 3 a história fala dessa jovem chamada Nasni eu acho que eu tô falando certo que ela é exilada da aldeia em que ela vive por ser albina e aí ela encontra uma outra aldeia de exilados isso também geralmente é um tópico que eu gosto bastante são 8 volumes pelo menos o que tá escrito aqui no quadrinho a Chris lançou 3 então mas de qualquer forma eu recomendo que você conheça o trabalho da Chris Peter porque também é muito bom e eu quero muito ver o que eu vou achar desses quadrinhos aqui e por último mas não menos importante inclusive muito pelo contrário a gente tem As Empoderadas da Germana Viana que inclusive me deu de aniversário fico muito feliz um quadrinho sobre heróis e superpoderes Daniela, Lee e Fabiola são as empoderadas assim elas adorariam que a empresa tivesse criado um nome menos cafona pra elas mas eu gosto do nome o nome seria uma tempestade solar que é o surgimento de superpoderes em diversas pessoas no Brasil e no mundo entre elas as três protagonistas que calma se tornando amigas e por influência das filhas de Dani decidem fazer algo de bom com seus superpoderes não li ainda As Empoderadas mas vira e mexe eu vejo a Gê numa mesa e ela fala dos personagens dela e como ela construiu e eu sempre fiquei muito curiosa e aí quando eu descobri que é até versão física eu falei ai meu Deus preciso comprar a versão física eu gosto muito do trabalho da Germana não preciso nem falar tem alguns deles aqui em casa e eu recomendo que você vá conhecer e compre os quadrinhos todos eu falei que esse era o último mas é porque eu não ia colocar esse mas aí eu ah por que não né então eu resolvi colocar também o quadrinho que eu fui uma das pessoas que escrevi talvez vocês já saibam mas está aqui o Gibi de Menininha que inclusive esqueci de pedir para as meninas autografarem mas tudo bem é porque tem lançamento dia 12 de dezembro no Ugra em São Paulo é esse bom eu não comprei né é eu recebi as minhas cópias então são histórias de terror e putaria e tem essa capa maravilhosa que eu me atorrando e tem todas as outras artistas que participaram que são muito boas está disponível no site da Zerabatana Books então não é só porque eu participei mas eu achei bem legal e enfim eu estou muito feliz de ter começado a escrever quadrinho tinha muitas outras mesas legais também tinha a da Brenda Lima tinha a da Sula tinha a da Renata Nolasco da Natália Prata tinha ai tem muita mesa eu vou esquecer várias pessoas tinha a da própria Camila Torrano que estava lá tinha muita coisa boa eu comprei várias prints também não sei se eu tenho parede suficiente se você gostou do vídeo não curtiu não se inscreveu ainda por favor e se você tiver alguma sugestão de temas se você quiser saber mais sobre algum desses quadrinhos ou sobre algum outro quadrinho que eu possa falar escreve ai nos comentários outras coisas que vocês queiram ver é isso ai e a gente se vê no próximo vídeo tchau